Agosto é um mês dedicado ao combate à violência contra a mulher. A campanha Agosto Lilás promove diversas ações em todo o Brasil para conscientizar a sociedade sobre a importância de prevenir e combater esse tipo de violência. Em Piuí, o CREAS, em parceria com a Polícia Militar, está realizando uma série de bate-papos voltados para meninas em escolas estaduais e particulares do município. Com o objetivo de promover a conscientização e prevenção desse grave problema social. De sala cheia, o auditório do Colégio Horta recebeu as estudantes para um importante bate-papo. Organizado pelo CREAS em parceria com a Polícia Militar, o encontro faz parte das ações do Agosto Lilás, uma campanha dedicada à conscientização e prevenção à violência contra a mulher. Neliane, coordenadora do CREAS, enfatizou o alcance do projeto, que será realizado em todas as escolas da cidade, e a relevância da campanha, especialmente neste ano, que marca os 18 anos da Lei Maria da Penha. O nosso projeto, este ano, chama Papo de Meninas, o combate à violência doméstica e os 18 anos da Lei Maria da Penha. Então, a nossa atividade vai ser realizada com todas as meninas do ensino médio, de toda a rede de ensino do município, atingindo escolas públicas e escolas particulares. A sargento Andresa destacou a importância do trabalho da Polícia Militar na proteção das mulheres. Iremos em todas as escolas da cidade de Piuí. A gente vai falar sobre Agosto Lilás, sobre a campanha Agosto Lilás, que a gente vai fazer ações de prevenção de combate à violência doméstica. Então, vamos conversar com todas as jovens. Aqui a gente está fazendo um papo de meninas, para as meninas se sentirem bem à vontade, para perguntar para a gente. A gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha, que completou seus 18 anos. Tirar dúvidas do pessoal, fomentar as denúncias, os canais de denúncia também. Falar também sobre o trabalho da Polícia Militar, que a gente conta com a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que tem como caráter acompanhar tanto as mulheres quanto os autores de violência doméstica. Esse trabalho também tem que ser divulgado para tantos adolescentes quanto o pessoal fica sabendo também. Mais do que palavras, as ações do Agosto Lilás estão plantando sementes de mudança que podem salvar vidas. O impacto dessas conversas é real e profundo, ecoando nas mentes e corações das jovens que hoje têm em suas mãos as ferramentas para reconhecer e combater a violência. Eu acho muito importante, porque a informação que elas passam para a gente, a gente pode passar para alguém de casa, para o próximo, para poder ajudar também. Porque a gente são muito novas, pode começar a aprender pela escola, trazendo a autoridade para passar essas informações para a gente também. São meninas, ainda estão desenvolvendo, então a gente já começa de novo a aprender como procurar ajuda, como não se envolver com pessoas erradas. E aí E